E nós vamos agora nesta sequência da edição da tarde da Gazeta News, recebendo aqui no estúdio Guilherme Nobre para poder trazer todo o panorama durante esta semana, passado inclusive essa expectativa eleitoral aqui em Alagoas, é o momento de falar do ressurgimento do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro, né Guilherme? Ótima semana para você. Obrigado Canhão, boa tarde para você, todos que acompanham a gente. Final de semana e o CRB foi de folga, finalmente né, depois de duas vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB teve esse clima um pouco mais ameno dentro do seu ambiente. Na sexta-feira passada a gente esteve lá no estádio Repelé, o CRB venceu passando por 3x2, não foi lá essas coisas todas em atuação, mas o CRB conseguiu vencer 3x2, saiu da zona de rebaixamento e claro, fica agora acompanhando a rodada de camarote para saber em que posição termina, mas a realidade é, hoje o CRB depende apenas de si para se manter na Série B do Brasileirão, inclusive hoje a taxa de chance de rebaixamento é de 49%, mais ou menos, então hoje o CRB vai num caminho muito mais positivo do que estava anteriormente. Então, claro que a torcida regateando agora está muito otimista com a permanência na Série B. E é esse otimismo que vai ficar para durante a semana, né, já que o CRB terá uma semana inteira de preparação, só joga na próxima segunda-feira contra o Guarani, não é isso? É isso mesmo, primeira vez nessa passagem do L dos Anjos pelo CRB que a equipe vai ter uma semana livre para treinamentos. Como a gente disse, sábado e domingo foi de folga, os jogadores puderam viajar, ficar um pouquinho com a família, chutar o balde, que nem o L dos Anjos disse, mas a partir de hoje já teve treinamento, hoje o CRB vai pegar no pesado e isso até sexta-feira, até a viagem, até a viagem lá para Campinas, no interior de São Paulo e quando o CRB viajar já vai ficar por lá, porque são dois jogos consecutivos fora de casa contra o Guarani e contra o Brusque. Guilherme, muito obrigado pela sua participação nesta edição da tarde aqui da Gazeta News, tal, Guilherme Nobre volta daqui a pouco também com a equipe do Timasso da Gazeta no Bola Quente, logo na sequência da nossa programação.